Foi na PR-280, perto das 5 da tarde, entre Renascença e Vitorino. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados por populares para o resgate do motorista desta carreta carregada com recicláveis. Após eles sofreram um mau súbito, a carreta saiu da pista e caiu em uma ribanceira ao lado da via. Quando a gente chegou, a gente teve um pouco a dificuldade de acessar a vítima, que o barranco ali dava mais ou menos uns 8 metros de distância aqui entre a pista e o final do barranco. E apesar de toda a cinemática do acidente, a vítima estava bem. Por sorte, então, ferimentos leves. Ferimentos leves.